Eu machuquei uma pessoa que só me amou Fiz tudo errado com quem me valorizou Agora não adianta chorar, tentar se explicar, se arrepender Eu errei, mas eu não quero te perder Atende o celular, dá o braço a torcer Eu juro que aprendi e nunca mais vou te fazer sofrer Atende o celular e deixa eu te dizer Eu me arrependi e sou um novo homem, pode crer Eu mudei pra não te perder Não fala que eu perdi você Eu machuquei uma pessoa que só me amou Fiz tudo errado com quem me valorizou Agora não adianta chorar, tentar se explicar, se arrepender Eu errei, mas eu não quero te perder Atende o celular, dá o braço a torcer Eu juro que aprendi e nunca mais vou te fazer sofrer Atende o celular e deixa eu te dizer Que eu me arrependi e sou um novo homem, pode crer Eu voltei pra não te perder Guilherme Ferro e Guilherme Guilherme Ferro e Guilherme Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas sortidas já passam de cem Seu direct cheio também Mas me fala o nome de alguém O que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de usar, eu quis te levar pra jantar E pra conversar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas sortidas já passam de cem Seu direct cheio também Mas me fala o nome de alguém que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de usar, eu quis te levar pra jantar E pra conversar E pra passear Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Praeter pra pagar É um Guilherme Pegcha FFFFFFFFFF시 Cel u s x 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 Alô, meu parceiro, o bagaço Fernandes É o bagaço Top Event Se liga na pressão Oi, ela quer sentar só porque eu sou traficante Pra dar no cegão no meio do baile funk Depois de um tempo, isso vai mudar Vamos lá em casa, o barraco vai balançar Epa, porra, vai Porque eu sou traficante Pra dar no cegão no meio do baile funk Depois de um tempo, isso vai mudar Vamos lá pra casa, o barraco vai balançar Ai, ai, toma, soltada Ai, ai, toma, soltada Toma, soltada, 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 soltada Chão no solinho Alô, tudo, tipo Juli C.D. Zene, que é o lixo Ai, seu GF Eu disse, ela quer sentar só porque eu sou traficante Usa dano de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, já se impressionou Por minha conta bancária, o GF estourou Minha conta bancária, o GF estourou Ai, ela quer me dar só porque eu sou traficante Vou pra dar no cegão no meio do baile funk Depois de um tempo, isso vai mudar Vamos lá pra casa, o barraco vai balançar Ela quer sentar só porque eu sou traficante Vou pra dar no cegão no meio do baile funk Depois de um tempo, isso vai mudar E vamos, vamos lá pro canto O barraco vai balançar Alô, meu doutor Ciro Cavalho Respeita a minha turma de floresta Chama no abração Vai! Minha galera massa do grupo Santo Forte Sempre calçando os dias Eu tô, tô chegando em casa Pele arranhada Pensando lascou, lascou, lascou Deitado na minha cama Pensando no que eu fiz aquela Que noite foi essa? Cê tirou meu tesão de outros pegas Botou a língua dentro da minha boca Desceu o golpe e falou, vai Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Mas, depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Teve tudo quase que teve Te amo naquele ai, ai, ai Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Mas, depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Mas, alô Geraldo Estrela Alô Rui Bora Céuzinho Céuzinho é Deitado na minha cama Deitado na minha cama Pensando no que eu fiz aquela Que noite foi essa? Cê tirou meu tesão de outros pegas Botou a língua dentro da minha boca Desceu o golpe e falou, vai Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Mas, depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Teve tudo quase que teve Te amo naquele ai, 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 ai Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Mas, depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Não sei se eu tô solteiro ou se eu tô casado com você, meu amor Meu nome de Itapajós Produções Alô Neto, Itapajós, Bruto Itapajós Alô Calhão Eita, forro da gota serenha Alô, gente da musica e hits musicais Forro Nordeste O Sérgioão tá chegando, bebê É o Guilherme Ferre diferente Alô, Joãozinho, né? Do meu futuro governador da minha paraíba O teu xodó, é que nem moda de caju Deixo que abraço em tu, e nunca mais quis me largar O teu xodó, é que nem fogo na porralha Você queimando minha alma, na hora de xodostar O teu xodó, todo abraço e pouco espinho Beija-me, beija-me, malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó, tem um chameiro diferente É igualzinho a dor de dente O que só passa de manhã E torna a voltar, mas quase o sol tá se escondendo Torna a doer, e olha a lua aparecendo Torna a voltar, quando o sol tá se escondendo Torna a doer, e olha a lua aparecendo É bom demais, é dois pra lá e dois pra cá Ai, ai Se prepara, seja Que seja Alô, barreirinha Foi uma paixão É só relembrar Ai, ai, ai Escuta aí Que essa aqui é pra saco de tudo, minha filha Pum Alô, greguilim Mago desmantelado Sim Isso é pra céu, meu filho Sim, só Eu disse, ai piranha Bota no baile que joga, tchaca, vai, vai Em praça na, na onda do mega, ai, ai Hoje é só botada nessa louca, louca, louca Vai, minhas filha Ai, piranha Vou botar no baile que joga, tchaca, vai, vai Em praça na, na onda do mega, vai, vai Hoje é só botada nessa louca, louca, louca O que cê tá fazendo da sua vida, menina Vou botar apaixonada no bandido Vou botar a madrugada com as amigas doidonas Ou sai na quinta e volta no domingo, domingo Tá botada, bala, ela se acaba, bebe o whisky, fica louca Porque menina doida Vou botar pra sua mãe que tá de boa e vai dormir na sua amiga Eu quero ouvir, joga, vai Ai, piranha Vou botar no baile que joga, tchaca, vai, vai Em praça na, na onda do mega, vai, vai Hoje é só botada nessa louca, louca Ai, minhas filha Vai, piranha Vou botar no baile que joga, tchaca, vai, vai Em praça na, na onda do mega, vai, vai Hoje é só botada nessa louca, 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 louca Chama ela pra saldo Alô, cabueta Meu parceiro Cleiton Ribeiro Rasga a lucena É o que deve ter Subiu, subiu, subiu Parababababau Ele se vai Alô, saldinho Já não tem mais solução Pra essa situação Culpa do seu colchão Já tentei te superar Só tentativa em vão Culpa do seu colchão Quando a luz apaga Eu lembro do seu corpo Você não vale nada Mas cê faz gostoso Sabe o que me deixa mal Memória sexual E da gente cego Na exposição louca Devia ser crime O que cê faz com a boca Sabe o que me deixa mal Memória sexual E da gente cego Na exposição louca Devia ser crime O que cê faz com a boca Ai, que saudade De um beijo gostoso Só ela sabe me dar E quando a luz apaga Eu lembro do seu corpo Você não vale nada Mas cê faz gostoso Sabe o que me deixa mal Memória sexual Vai, minha filha Eu te cego Na exposição louca E deixa doidinho O que cê faz com a boca Sabe o que me deixa mal Memória sexual E da gente cego Na exposição louca Devia ser crime O que cê faz com a boca Chama, meu solinho Alô, meu parceiro Vitinho E a clima de Recife Alô, João É João Budão É isso Ô Pedro Maros Tamo junto Vai de um bagado estorrado Esse aí sim, viu Tchau Seu Jeff Diga meu amor Se anda um pouco triste Como eu Não diga o que ficou Da história que a gente viveu Tá aí E tudo agora lembra você Viver sem a gente E não dá mais porque Sei que sou seu Diga o que te fez Sente saudade Bote um ponto final Vou falar de uma vez Nossas metades Juntos em xalonal Vai Diga o que te fez Sente saudade Bote um ponto final Fale de uma vez Nossas metades Juntos em xalonal Alô, Pedro Maros Vai de um bagado estorado Quando já tá vendo o queijo É o eu e já tá vendo o queijo Bora, meu jubico Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Longe Diga o que pensou Pra vir buscar agora o que vivemos Antes eu cair E vim nascer uma força Que nem sei de onde pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez Sente saudade Bote um ponto final E cole de uma vez Nossas metades Juntos em xalonal Diga o que te fez Sente saudade Bote um ponto final Fale de uma vez Nossas metades Juntos em xalonal Alô, Eusia Físio Em nome de seu João Ementos Alô, Mena Tem que respeitar, viu Tamo junto É a única saída Nada de até logo agora Agora é despedida Sua bagunça não combina Com a minha vida Eu me olho assim de lado E eu não vou ficar Mas peraí O que era mesmo que eu tava falando As palavras acabaram se enrolando Acho que eu tava quase que deixando O seu beijo sempre acaba complicando Vou ficar mais um pouquinho por enquanto E pra me convencer Você tem mais de uma hora Me beija se respirar E se parar eu vou embora Te dou a minha vida inteira E mais um pouco pra tentar Nós somos tão bagunçados Quem sou eu pra te julgar Então pode começar A me amada Do jeito que quiser Isso é o Gé Tô falando de amor Oh, 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 oh Na, 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 na Mas peraí O que era mesmo que eu tava falando As palavras acabaram se enrolando Acho que eu tava quase que deixando Acho que eu tava quase que deixando O seu beijo sempre acaba complicando Vou ficar mais um pouquinho por enquanto Oh, 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 oh E pra me convencer Vai, bebê Me beija se respirar E se parar eu vou embora Te dou a minha vida inteira E mais um pouco pra tentar Nós somos tão bagunçados Quem sou eu pra te julgar Então pode começar A me amar Do jeito que quiser E pra me convencer Você tem mais de uma hora Me beija se respirar E se parar eu vou embora Te dou a minha vida inteira E mais um pouco pra tentar Nós somos tão bagunçados Quem sou eu pra te julgar Então pode começar A me amar Do jeito que quiser Alô, música, Brasil! É o Caio Tego, ACDs Brunadalizações Eita, porra, vai! Alguém se desce O favor do Nordeste São Guilherme Ferre na pegada do São João Alô, minha tua boa de palmeira dos índios Tô chegando dia 25 de maio Torra na chaca Em toda a festa de bala Eu quero ver forró Eu vou dançar forró Vou me balançar Dançar agarradinho Roginho com roxinho Sentindo seu carinho Quero ver mulher folga Em toda a festa de bala Eu quero ver forró Eu vou dançar forró Vou me balançar Dançar agarradinho Roginho com roxinho Sentindo seu carinho Quero ver mulher folga Quando toca o forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode E o forró pesado, ninguém vai ficar parado Pode cobalançar e eu vou botar pesado Forró pesado, forró pesado A moçada se assanha, ninguém vai ficar parado Forró pesado, forró pesado A moçada se assanha, ninguém vai Forró pesado, forró pesado A moçada se assanha, ninguém vai ficar parado Forró pesado, forró pesado A moçada se assanha, ninguém vai ficar parado Tu balançado É pra dançar o forrózinho O baile já não é mais legal como antes As madrugadas já não é como antes Oh, nada disso me completa Você, eu e uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você, eu e uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Veio na hora certa Mas que droga eu me envolvi Logo eu, como assim, tô viciado nesse amorzinho Mas que droga eu me envolvi Logo eu, como assim, tô viciado nesse amor Mas que droga eu, como assim, tô viciado nesse amorzinho Mas que droga eu, como assim, tô viciado nesse amorzinho Alô parceiro Luiz, bora Juliano O baile já não é mais legal como antes As madrugadas As madrugadas já não é como antes Não é não Eu disse, nada disso me completa Você, eu e uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você, eu e uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Veio na hora certa Mas que droga, que droga eu me envolvi Começando Vai minha filha Mas que droga eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Mas que droga eu me envolvi Logo eu, como assim, tô viciado nesse ar doce Respeite, bora! Tchô! Alô, Jairzinho, C3, Santos, Marinho, Top, Évê Alô, Musical Brasil, Pai de Dessomos, Vaqueiros Alô, Jairzinho, C3, Santos, Marinho, Top, Évê Alô, Jairzinho, C3, Alvane Guedes É, lembrando, o tempo era esse, meu filho Nossos encontros são poucos, mas o pouco é bom Fazemos coisas de louco, até fora do comum, por amor A vida só nos levou por caminhos diferentes Separou nossos corpos, mas nunca da mente apagou Mesmo distante, sou capaz de te enxergar Ouvi tua voz por me chamar E quando eu te ligo, você já estava sentindo a mesma coisa Meu coração está com seu sintonizado Contando as horas pra estar lado a lado Eu não sei, você também não consegue me tirar do peito Não tem distância nem fronteiras pra amor O nosso tempo em desencontros, mas ficou Guardado na nossa história o encanto pra sempre Não tem distância nem fronteiras pra amor O nosso tempo em desencontros, mas ficou Guardado na nossa história o encanto pra sempre Mesmo distante, sou capaz de te enxergar Ouvi tua voz por me chamar E quando eu te ligo, você já estava sentindo a mesma coisa Meu coração está com seu sintonizado Contando as horas pra estar lado a lado Eu não sei, você também não consegue me tirar do peito Não tem distância nem fronteiras pra amor O nosso tempo em desencontros, mas ficou Guardado na nossa história o encanto pra sempre Não tem distância nem fronteiras pra amor O nosso tempo em desencontros, mas ficou Guardado na nossa história o encanto pra sempre O nosso tempo em desencontros, mas ficou Sone the music HORROR SONO REGÉMISO É Incandê, a luz, o teu olhar Deus abruxamos me estingar Eu vi até o vento se encantar Quando esboaçar do teu cabelo Você que toma os meus sinais, lê os meus cristais Pede-se de se amar tamborais Deságua em mim, seus medos, sua paz Ninguém nunca fez como você faz Eu quero você, eu quero você Eu te sinto e vejo você E sonho você Ai, você Eu quero você Eu te sinto e sonho você Vejo você Ai, você Alô, bagaço, Fernandes Alô, Saulo Eu encandei a luz do seu olhar Eu disse Deus, a bruxa, a bruxa, a mística Eu vi até o vento se encantar Esboaçar do teu cabelo Você que toma os meus sinais, lê os meus cristais Pede-se de se amar tamborais Deságua em mim, seus medos, sua paz Ninguém nunca fez como você faz Eu quero você, eu quero você Eu disse sonho você Eu sinto você Ai, você Eu disse quero você Eu quero você Eu sonho você Ai, eu beijo você Ai, você Eu disse beijo você Eu sonho você Ai, você Isso é o O Guilherme Não foi tanto que eu te amei E não sabia Porque pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Quem tirar do coração É impossível Eu te amo Eu te amei demais E louqueci Brincas, banal Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Ai, só linda Oh, oh, André, senhor A lenda Vai Eu te amei demais Enlouqueci Brincas, banal Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Arrê, coração Poucas, amei Pensei Quando me lembro de alguém Só da você Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você O que é que você tem Ei, que as outras não tem De onde você vem Ei, vem Sabe, um beijo bom o seu O abraço bom o seu E olha o que aconteceu O teu certinho comeu Sabe, um beijo bom o seu O abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu E quantas você já amou Poucas amei e pensei Quando me lembro de alguém Só da você Quantas você já beijou E eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você O que é que você tem Ei, que as outras não tem De onde você vem Ei, vem Não sabe, um beijo bom o seu O abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Não sabe, um beijo bom o seu O abraço bom o seu E olha o que aconteceu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu O nome dele é Finiguita Alô, minha turma de Itabira Bora, Jefferson, Beniz, Helves Alô, Galo Bora, Dedé Pra tocar no fundo do seu coração Se a Miriam e Fergui mais apaixonado possível Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Pro que dizem Eu quero é ser feliz E viver pra ti Ou pode me abraçar sem medo Ou pode encostar sua mão na minha Oh, meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar Assim Oh, meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Essa aqui foi escolhida a dedo, viu? A lojão só quer Eu disse Eu disse Pode me abraçar sem medo Não pode encostar sua mão na minha Oh, meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Sem fim No meu amor Meu amor Meu amor Produções É o Guilherme Fé Tá chegando Eu disse É o Guilherme Fé Não dá valor Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Eu tenho tudo nas mãos, mas eu tenho nada Então melhor treinar e lutar pelo que eu quiser Mas espera aí Mas espera aí Eu sou foco atacando e muita gente É ele E não, não, não É hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu torno o sentimento, seja de favor Me leva onde eu quero ir Eu se quiser Se quiser também pode vir Escuta meu coração E bate no compasso das alumbas De paz E pra sudomir Pra cego ver que esse choque faz milagre E pra sudomir Pra cego ver que esse choque faz milagre acontecer E pra sudomir Pra cego ver que esse choque faz milagre acontecer E pra sudomir Pra cego ver que esse choque faz milagre acontecer Dia 1º de junho tem a melhor e a maior Vaquejado do Vale do São Francisco Parque Doutor Geraldo Estrela Eu tô lá, viu, bebê? Oi, oi O Sanjão tá chegando A gente tá na porta, na porta Alô, gigante, gringli Segura esse forró Vai Alô, parceiro Leonardo Nova Alô, Aero Cruz Obrigado pelo presente, meu velhinho Pra balançar, meu filho O quadro do Balançar, você dá um nó na minha Passou O quadro do Balançar, você dá um nó na minha O quadro do Balançar, você dá um nó na minha Passou quando tu balança, dá um nó na minha Passou quando tu balança, dá um nó Eu disse que tava requebrando e eu naquele jogo Eu tava sentado no mesmo centro de fogo Eu só batia palmas e pé na puxada Ficou como quem atira em um sapinho E quando tu balança, dá um nó na minha Passou quando tu balança, dá um nó na minha Passou quando tu chama no sorrinho Alô Rafael, paixão, para a barriguinha, meu filho Isso é um dia, isso é um dia Pra balança, peguei no peixe, diferente Hoje eu convidei alguns amigos pra beber Mas daqui a pouco só vai dar eu e você Não fique preocupada nem grilada Porque eu não vou demorar Eu não vou te deixar abandonada Vale a pena me esperar Alô, tô no mar, chego já Eu tô aqui batendo Eu tô tomando água Alô, tô no mar, chego já Pode ir fazendo cama Tô pra quem te ama Daqui a pouco amor Volto pra casa pra gente dar o show De madrugada vamos fazer amor Beija na boca, vou te dar meu calor Eu vou te deixar louca Vai Alô, tô no mar, chego já Pode ir fazendo cama Pra quem te ama Alô, tô no mar, chego Eu tô aqui batendo palma Tomando água Alô, tô no mar, chego já Pode ir fazendo cama Pra quem te ama Seu sorrinho E o Sérgio é É o Guilherme Pé Diferente, papai Alô, parceiro Lucas A20 Integralista, Marquinhos, Peber A nossa alma atrás 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 A nossa alma atrás